Salve, salve galerinha, beleza? Bom dia! Bom dia do trabalho, dia 1º de maio de 2019 Antes do mais nada aí galerinha, vou deixar o link aí da Cargo X pra vocês aí na descrição do vídeo E... Alguém comentou hoje aí, você não usa o aplicativo da Cargo X Eu não uso, porque eu sou empregado, mas se eu fosse autônomo eu usaria E eu fui atrás, conhecer a empresa, fui buscar sobre a empresa E a Cargo X tem um grande diferencial pra vocês Ela não é só um buscador de frete, é um buscador de parceiros, de amigos Pra fazer uma grande comunidade Tanto que tá aí, que ela fez a sala do caminhoneiro lá na Ianguera Que é um diferencial que nenhum outro aplicativo do gênero chegou a fazer isso E vai fazer mais Então é um... O melhor que tá tendo Beleza? Vamos sair, tamo aqui em Piraí, Rio de Janeiro E vamos... Lá pra Jacareí, descarregar, né? Carreguei ali em Santa Cruz E tamo indo lá pra Jacareí Vai no link Você que precisa Você que tá buscando É... Algo diferente Pro seu frete Pra sua maneira de trabalhar Baixa o link da Cargo X Faça o cadastro direitinho Faça as coisas certinho Pra vocês verem Tem gente, muita gente trabalhando Por trás disso É óbvio que todo mundo vai ter que ganhar em cima disso Mas você vai ganhar uma boa parte Melhor que você ficasse ferrando sozinho aí Porque... Eu sempre falo A cereja do bolo Não é qualquer um que alcança E eles tem a escada pra pegar lá Então você com certeza Uma parte da cereja do bolo você vai comer Melhor que ficar comendo aquelas rebarbas por fora ali Carregando paletes, sucata véia Cargo X Tá arrebentando aí Tá todo mundo falando aí Não é um buscador de frete É um buscador de parceiros e amigos Feito por caminhoneiro Por gente que tá Há muito tempo trabalhando com isso Estudando uma forma de ser diferencial Beleza galera Vamos ver a estrada Então como é que tá Aê Chique Um abraço pra minha amiga Isabela Ô Isabela Ô que papacabim do meu sonho Aquela menina Ave Maria Pena que sou muito velho já pra ela Da paisagem bonita aqui De feriado né Acordei e nem sabia que era feriado Descutei no rádio Descutei no rádio Dia de trabalho Dia de trabalho é Tem que trabalhar mais né Eu acho que é isso Deve ser alguma coisa parecida com isso Vamos trabalhar então Eu vi quase ninguém passando aí Tudo paradão bem devagar Feriado meio chocha né Feriado no meio de semana É igual gente feia Com os olhos azuis Não serve pra nada Já viu Feriado na terça-feira Rapaz Igual gente feia De olho verde Não resolve muita coisa não Então tá aí Vai o feriado aí Se fosse na segunda Tinha um emendado né Mas terça-feira Não teve jeito de pular não Ainda mais agora Teve uns feriados Esses dias perto aí né Tá doido Aí não dá Gente vocês acreditam Essas coisas de feriado É só coisa de Brasil Viu É muito feriado Muito feriado mesmo Aí fora aí É dois, três filiados Um ano só No Brasil aqui Cada dia tem um filiado Rapaz Sei lá se isso é bom Se isso é ruim Mas tá bom Tá aí né Vamos lá galerinha Vamos lá Essa semana passada Quando desci ali Vi um Teve um acidente Na Serra da Zarara Ali Acidente cargado Galinha viva Foi saqueado Praticamente toda a carga E eu falo Gente dirigir É uma arte É uma Uma obra-prima Você tem que tá Todo dia Tá se aperfeiçoando Você tem que tá Todo dia se policiando Porque a direção Ela envolve muita coisa O estado emocional Envolve o estado É Psíquico É psíquico que fala Deve ser Tô acordando Agora Tô meio Meio com sono Mas é O estresse É Cansaço Ele mexe com muito o corpo Sempre cansei de ouvir Quando iniciava a carreira Dizendo Não Cansado do que? Você trabalha sentado O dia inteiro Não tem serviço Que cansa mais O corpo Fisicamente É A tensão Que a gente fica no corpo É cansativo sim Todo dia A gente se depara Com situações diferentes Com Envolvendo Vários tipos de risco Acidente Pessoas que É Não tem um cálculo Exato De espaço De tempo De noção O trânsito Ele é muito Muito mutante Ao mesmo tempo Que você tá Num lugar tranquilo De repente você encontra Um lugar bem É Movimentado As pessoas Realmente Elas Não obedecem A lei de trânsito É Morre pouco e pouca gente Pelo tanto de De imprudência Que a gente vê na estrada É muita gente Partindo na sorte Comigo não acontece Ultrapassar Velocidades altíssimas O cara entra dentro De um veículo desse Ele se acha Blindado Ele se acha inviolável Ele se acha Único Indiferente Achando que nada Vai acontecer com ele Que jamais Ele vai sofrer Um acidente Então ele tem Tá aí dentro De um carro potente Não vou Visitar nomes Mas seja Um caminhão Ou um carro A pessoa se acha Inviolável Então ali Ela se senta Naquele Confortável Bango Com aquela Poderosa máquina E sai distribuindo Velocidade E ultrapassagem Por todos os lados Pondo risco Pessoas Famílias Faça a sua parte É Dê preferência Pra vida Dê prioridade Pra vida Se não Não for pra sua Dê pelos outros Pelo menos Se não gosta Da sua vida Deixa os outros Que gostem Falar de trans É uma coisa Que vem Assolando Há muito tempo Cada vez Vai ficando mais 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 carro Mais ritmo Mais aceleração No trabalho Mais aceleração Em tudo O tempo vai ficando Curto pra tudo As pessoas querem Fazer tudo Ao mesmo tempo Querem passear Viajar É falta de Programação As pessoas Têm que se Programar Pra poder Conseguir Distribuir O tempo E ter Dentro desse Tempo A paciência De gerar As coisas Que Envolve O seu dia a dia O trabalho Deslocamento Tudo mais E ser Ser mais calmo No trânsito Ser prudente Ser Ter visão Começar A raciocinar A lógica Das coisas Quando você Começa A raciocinar A lógica Das coisas Você Começa A entender Um pouco Mais Da forma Que você Age Sobre Determinadas As situações As imprudências São grandes Morre Muita Gente Sofre Muita Família E Às vezes Na maioria Das vezes É por Erro Humano 99% É erro Humano Então Então Tá bom Pessoal Vamos Deixar Vocês Com Bom Feriado Bom Bom dia Do trabalho Um abraço Para a galera Lá da Cargo X Que Acompanha o Canal Também tem Um canal No Youtube O canal Da Cargo X Quem quiser Acompanhar Ver os Vídeos Lá Pode Ver A gente Está postando Vídeos Curtos Eles Estão Postando Lá Todo Mundo Tá eu Tá Sheila Tá Jéssica Tá Vários Outros Youtubers Fazendo É A gente Trabalha Como Influenciadores Digitais E Até então Isso ajuda A gente Também E Eu Além de Ajudar Eu Eu tive Prazer De Conhecer Eles Lá E Poder Bater Um Papo Ver Como Que Funciona A Empresa Então Tem Um Pouco Mais Esse Diferencial Esperamos Que Quem Esteja Utilizando Seja Esteja Training Porque A ideia É essa Porque Se você Faz Algo Que Não É Bom Desaparece Do Mercado Então Então Você Tem Que Fazer Algo Que Seja Muito Bom E Muito Bom Mesmo E Muito Bom Acima Do Muito Bom Porque O Muito Bom As vezes O concorrente Já está Fazendo Então Você Tem Que Fazer Acima Do Muito Bom Para Que Você Tenha Esse Diferencial E É Isso É A luta Do Dia A Dia Do Pessoal Da Cargo X Valeu Galera Um Abraço Para Todo Mundo E Tamo Junto Chique Facanizado Cuidado No Trânsito Feriado De Prioridade A Vida Você É O Maior Responsável Pelo Trânsito Lembre-se Disso É Você Mesmo Um Abraço Galerinha Olha a Paisagem Curtindo Para encerrar O Vídeo Piraí Rio de Janeiro Rodovia Presidente Dutra Aí Do Ladinho Você Fica A Um Beve Por Aqui Pertinho Onde A A A Descarrega Então Fica Um Abraço Para Vocês Um Bom Feriado Uma Boa Terça Feira Nós Estamos Na Luta De Correria Um Abraço Para Meu amigo Lucas Lucas Lá Da Rede HG Tudo Bom E Também Para Marlon Lá Da Suíça Meu Amigão Lá Vai Trazer Um Banco Para Um Lá Valeu Galerinha Um Abraço Não Esquece Se inscrever No Canal Se inscreve Lá Estou sabendo Que você está assistindo Meus vídeos Não está se inscrevendo Se inscreve Já dá um joinha Dá um like Dá uma comentária Compartilhe Com os amigos Comenta sobre o canal Deixa a gente Em evidência Valeu Um abraço